Minha gente, estou chegando Nesta minha muda baia Dragão pala na garupa Que da chuva me agasalha Cinturão cheio de bala Revolve, paca e navalha Eu acerto o inimigo Nem despeja dentro praia Sou terrível bandoleiro O meu nome é Zé Macaia Quando eu entro na cidade O povo todo se espalha Nunca encontrei resistências Os meus planos nunca falham Se alguém me faz de frente Na sexta veste mortaia Minha estampa da arrepi De medo alguém me esmaia Meu soco é firme e pesado Onde pega se esmagalha Eu fiz um suar na pena Deu um tal destino praia Saber que 15 caboclo Acabei com o jogo de maia Eu brigo de todo jeito No braço e no rabo de arraia Sempre foi vitorioso Nunca perdi uma batalha Eu não tenho residência A casa é um chapéu de palha Que carrego na cabeça Com meu nome Zé Macaia